Começar o trabalho com a bola nos pés é tudo o que o jogador gosta. Não que o trabalho físico esteja concluído. O fato é que o condicionamento geral do grupo permitiu antecipar o cronograma e intercalar as atividades da pré-temporada. O trabalho agora a gente começa a intercalar com o trabalho do professor Pezão. É um trabalho mais tático, mais técnico. O grupo vai se readaptando ao jogo, propriamente dito. E a preparação física inicial, a base que nós demos, já deu esse apoio para os atletas. Então a gente já está num nível bom para início de competição. Já que a fase é outra na pré-temporada, a hora é de pensar em render naquilo que a função vai pedir. E como os concorrentes da terceirona, na Unitri, o setor ofensivo também mereceu atenção. Uma das promessas de gols é Matheus. Ainda mais vindo de um caminho que ele acabou de percorrer com o Barachá. Na função ali a briga vai ser boa, hein? E tem gente rodar também. Tem, tem o pessoal aí, né? O André Nélio, o Vinícius, outros atacantes aí. A gente quer aproveitar ao máximo, pegar um pouquinho da experiência dele, né? Claro, sempre aprender é bom. E observar, aprender com ele aí, para a gente pegar um pouquinho dessa experiência e fazer ajudar eles e eles ajudar a gente também dentro de campo. Não vai ser simples assim para Matheus, para todos no grupo e para o técnico pesão definir quem é quem na Unitri Futebol. Até porque o professor conhece a fundo o que tem nas mãos. A gente já conhece todos os jogadores, bastante. Já sabemos o potencial de cada um. Então, esse trabalho físico era só para ver quem ia sentir menos, quem ia demorar mais um pouco para adaptar, que é o normal. Aquele jogador, de repente, que mesmo sendo profissional, ficou aí, no caso do Patrick, ficou aí os sete, cinco anos afastado do profissional, mas já está acostumado com esse ritmo. Então, a gente só precisava de ver quem vai sentir menos para que a gente possa definir o time. E já nesse amistoso agora, para a gente ter mais ou menos uma ideia de quem é os jogadores que vão iniciar aí dia 24. Para isso, um primeiro amistoso já foi marcado. Aliás, bem marcado. Sexta-feira, a Unitri enfrenta o Araxá, lá na terra de Dona Beja. Time que está em plena Série D do Brasileirão. É tudo o que o professor queria para um primeiro teste. Se cresceu, se evoluiu, se está da mesma forma, para que nós tenha mais uma semana ainda, em tempo, para poder trabalhar e consertar os erros que a gente vê. De repente, você está treinando em ritmo profissional, marca um amistoso com a equipe amadora, você, de repente, vai se enganar, vencer, ou às vezes sobressair um pouquinho, e você vai para o campeonato naquela dúvida, se o time cresceu ou não.